Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e este é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e sustentabilidade. A gente sabe que é urgente, a gente sabe que a emergência climática está acontecendo, que a destruição das florestas está acontecendo em uma velocidade absurda, a gente sabe de toda essa urgência, mas é preciso muita calma na maneira de comunicar isso, porque se a gente ficar só na urgência, só no pessimismo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente descobrir que a gente foi responsável pela mudança do nosso planeta é um poder que a gente não sabia que a gente tinha, e agora a tentativa de consertar é assumir que a gente tem. Tomara que a gente consiga. A ONU divulgou, em agosto de 2021, um relatório que diz que as mudanças climáticas já são irreversíveis. Só para ter uma ideia, os últimos cinco anos foram os mais quentes desde 1850. Gente, isso significa derretimento do Ártico, subida do nível das águas dos oceanos, ondas de calor, seca e muito mais. Até 2050, vai ser fundamental a gente neutralizar todas as emissões de gases de efeito estufa. Essa é uma tarefa difícil e longa e, por isso mesmo, a gente precisa começar ela logo. Neste programa, eu vou falar com empreendedores brasileiros que estão com essa questão na cabeça. Estão pensando a tecnologia como forma de promover sustentabilidade. Vamos falar com eles. Eu vou falar agora com a Giovanna Nader. Ela é criadora do projeto Gaveta. É um projeto que fala de moda e sustentabilidade. Qual é a relação entre o consumo da moda e a questão da sustentabilidade do planeta? A Giovanna foi pioneira em levantar esse debate no Brasil. Então, vamos falar com ela. O Gaveta surgiu de uma maneira muito orgânica, que foi de uma necessidade nossa, minha e da minha sócia, enquanto consumidoras. A gente já trabalhava no mercado da moda, mas naquele outro lado do mercado da moda, onde era uma moda opressora, expludente, que provocava uma desigualdade. E aquilo não fazia muito sentido para a gente, até o momento que a gente pensou, por que não trocar roupas, já que a gente fica tão refém das tendências do consumo. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar uma rede de troca entre pessoas que tinham peças paradas no armário e a possibilidade dos participantes e até da gente mesmo renovar o armário sem gastar nada, nos surpreendeu muito, assim, a sensação que a gente teve, sabe, quando isso aconteceu. E daí seu trabalho continuou, né, nessa mesma pegada. E eu acho que foi só se multiplicando. Depois você foi para a TV, você está fazendo um podcast agora. É, eu falo que o Gaveta foi uma sementinha ali, né, essa mudança é feita de chavinhas que vão virando dentro da gente. E o Gaveta, sem dúvida, foi a primeira, que foi o meu despertar para a sustentabilidade, para uma maneira mais simples de se viver. Veio muito pela moda. Por isso eu acredito a moda, que a moda seja um mercado tão latente para promover mudanças. Apesar de que as mudanças têm que acontecer mais rápido. Então a moda pode ser uma linha de comunicação, de abertura e de consciência. E comigo foi totalmente assim. Foi a partir de quando eu aprendi a questionar o que eu comprava, o que eu usava, o que eu colocava em contato direto com a minha pele, o que tinha no meu guarda-roupa, que eu passei, que eu aprendi a questionar todo, enfim, o restante da minha casa, o meu sistema de reciclagem, o sistema, a economia que a gente vive, o que precisa ser mudado, a questão do... Até me levando à questão da crise climática, da emergência climática que a gente está aí, né? E que se precisa falar sobre isso, é muito importante. E foi quando veio a ideia do podcast, que aconteceu ano passado, que foi um caminho que eu fui me aprofundando, assim, de maneira muito orgânica, mas também com uma tendência do mundo também, né? O que está acontecendo, é o que está se falando. Então acho que está todo mundo indo por aí também. E o que as pessoas precisam fazer para melhorar nossas práticas de sustentabilidade hoje no Brasil, Giovana? Olha, eu acho que a primeira coisa é uma conscientização que tudo é política. Então, assim, a gente precisa de, para além de reciclar o lixo na nossa casa, essas pequenas mudanças que a gente pode ter, que sim, nos dá uma amplitude de consciência, mas saber que tudo é político e as coisas mudam através da política. Então precisamos nos conscientizar de eleger, votar em políticos ambientalistas. Essa bancada tem que ser cada vez maior. A gente precisa de políticos que defendam as florestas, a gente precisa de políticos que estejam a favor da alimentação orgânica para todos, da soberania alimentar, as cadeias de comida agroecológica, de pequenos produtores. Eu vou conversar agora com a Marta Pedalino, que é fundadora da Tchadal, uma empresa de cosméticos diferente de tudo que você já viu. Imagina você escovar os dentes com uma escova de dentes feita de bambu, 100% natural, e a pasta de dentes ser um pó feito também de produtos naturais totalmente distintos do que a gente vê no supermercado, na farmácia. Ela tem também shampoo sólido e uma série de outros produtos que ela reinventou, pensando na natureza, na sustentabilidade e, sobretudo, em usar inovação para buscar práticas tradicionais que foram esquecidas. No mundo ultra tecnológico, como é que você criou um projeto tão legal e que nos leva para um lado, talvez, esse contato tão profundo com a natureza, as nossas raízes, como é a Tchadal? Na verdade, foi uma forma muito natural da criação, do processo criativo. A empresa já tem seis anos. A palavra dao é uma palavra em chinês que significa cerimônia do chá. Fiz um mochilão pelo sudeste asiático e passei um mês na China e lá eu vi que tinha uma possibilidade de trabalhar com chás nas casas de chá. E aí eu trouxe para o Brasil e comecei a fazer as feiras de rua e sempre gostei desse trabalho manual. Eu acho que, aproxime as tendências, estão mostrando também isso, esse freio para esse consumo exarcebado e, ao mesmo tempo, esse desafio de entregar para o cliente algo que seja tão bom quanto e que supere as expectativas também, porque os tempos também são outros. E a parte de cosméticos também da empresa é muito impressionante. Por exemplo, o shampoo sólido. Sólido. Como é que você teve essas ideias? Eu comecei a empresa em Vardim Pequena, que é aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tinha um espaço de plantio. Então eu comecei cultivando as ervas e aí, ao longo do tempo, eu comecei a refletir também sobre os meus hábitos com o meu corpo. Aí eu fiz um curso de cosmética natural que a professora ensinava a fazer um shampoo de chá. E aí, a partir disso, eu comecei, no meu cultivo, a experimentar fazer shampoos, sendo que, na época, não existia shampoo sólido, pelo menos, assim, o que a gente está vendo muito nessa explosão nesse último ano. E era muito difícil, não tinha, assim. E aí eu fui exatamente pela experimentação e algo intuitivo mesmo. Aí uma coisa ligava a outra. Se eu tenho shampoo, eu preciso do desodorante, aí o creme para o meu corpo. É interessante porque o seu modelo, ele, na minha visão, é revolucionário. Eu acho que muita gente está buscando, né, buscar cosméticos mais sustentáveis, mais naturais, mas não vão até onde precisa ir, sabe? Fica o meio, no meio do caminho. É revolucionário, mas o meu corpo é tão primitivo, sabe? É algo tão simples, você tomar um banho com as ervas, e isso já existia, a gente, isso foi tirado da gente. Isso aqui, assim, o grande diferencial também da marca é essa exigência com design, de não ficar fazendo mil rótulos com cores e tal, e simplesmente mostrar, assim, às vezes é a foto da planta, da erva, até mesmo para a pessoa conhecer, identificar a diferença, né, de cada uma delas. Então, eu acho isso fundamental, e em relação também a ser sustentável, é isso, é você pensar em toda a cadeia, desde a geração de ideia do produto que vai entrar, até a finalização dela, de como vai ser entregue, como vai ser a embalagem, o máximo possível para ser mais sustentável, né, reduzir o plástico, papel também, de uma forma geral, né. Talvez, eu espero que daqui a uns 5 anos a gente veja essa entrevista, fale, lembra quando a gente usava aquele shampoo, que é como a embalagem de plástico, a maioria daquilo é água, sabe? Mas aí tem toda a indústria farmacêutica por trás, né, que é muito difícil a gente brigar, mas eu acho que é isso, como empreendedora a gente vai tentando, 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 eu espero que isso reduza o impacto de lixo, e que as pessoas também tenham um conhecimento que, assim, funciona também, e é tão bom quanto, ou às vezes até melhor. Gente, o Brasil é um dos países que mais vai sofrer com a mudança climática. O Pantanal, por exemplo, passa boa parte do ano debaixo d'água, e, recentemente, tem passado períodos do ano em chamas. Isso é inacreditável. Para piorar, tem chovido cada vez menos, e a gente não está conseguindo encher os reservatórios para a produção de energia hidrelétrica. Isso para a agricultura também é um desastre. Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de água do planeta. Aí você vai me perguntar, mas, Ronaldo, como é que exporta a água? Justamente por meio dos produtos agrícolas. Um grama de soja precisa de um litro e meio de água para ser produzido. Se a gente não tiver água o suficiente no nosso país por causa do aquecimento global, isso vai ser uma tragédia econômica e social. Vamos falar agora com o Gabriel Klabin. Ele é fundador da empresa chamada Flora, que usa dados e big data para pensar o meio ambiente e o agronegócio brasileiro. A Flora é um hub de dados de múltiplas fontes que tenta mapear a dinâmica de um ecossistema, ou de vários ecossistemas, para que produtores rurais, principalmente, possam entender a dinâmica desse ecossistema e se integrar a ele. Porque a agricultura e a pecuária nada mais do que a nossa tentativa de organizar um ecossistema. A forma que a gente vem fazendo pelos milhares de anos atrás, elas são muito boas, porém a gente sabe hoje que elas são degradantes ao ecossistema e isso passa por a gente não saber exatamente como o ecossistema se comporta. Então a ideia é trazer uma visão mais holística de como aquele ecossistema se comporta, de forma a permitir o produtor a se integrar e colaborar com aquele ecossistema e propiciar aquela produção ser sustentável por longos anos, de forma a permitir que essas práticas sejam colaborativas com ecossistemas, ao invés de degradantes. Para a gente ter uma ideia, a Flora usa dados de satélites, de drones e de sensores aplicados nas propriedades para analisar, por exemplo, a retenção de carbono de cada fazenda. Isso permite que o produtor rural seja remunerado não só pela sua produção, mas também pela prestação de serviços ambientais que preservam o meio ambiente. Parece legal você ganhar tanto para produzir, mas também para mudar a forma como você produz para ser mais sustentável. Um sistema sustentável, ele é um sistema ótimo. Ele significa que ele é resiliente, ele significa que ele tem mais nutrientes no solo, ele significa que vai passar por períodos de seca com menos risco. E é como se fosse um Google Maps ou um Waze da produção agrária. É uma espécie de Waze no sentido que ele coleta dados de muitas fontes e traz para o produtor o melhor caminho a ser percorrido para chegar no objetivo final. E, ao mesmo tempo, reestabelecer um balanço no ecossistema, que isso é uma questão extremamente importante hoje para todo mundo. Para mim, a sustentabilidade é tão importante como a pandemia. É uma questão que não dá para ignorar. O mundo está cada vez mais consciente. A gente está vendo agora uma questão hídrica no Brasil. Um dos lados foi que a Amazônia pegou muito fogo. Por outro lado, a Amazônia pegou muito fogo porque a gente está emitindo muito gás carbônico e está terminando chuva lá. Então, está todo mundo ligado. Não adianta fugir. O que acontece no campo reflete na cidade e vice-versa. A clora segue por essa linha. A tecnologia traz uma visão que antes era impossível de ter. A gente tentava. Eu diria que quem tem essa visão talvez sejam os índios do Brasil, que têm uma relação empírica de milhares de anos com a nossa floresta. Então, eu diria que eles talvez tenham uma visão macro como a flora pretende dar. Hoje, a gente fala muito do mercado de carbono, mas a gente está falando do gás que polui e não da solução. Absorver carbono pelo carbono não é a solução. A solução é reestabelecer um balanço no ecossistema. O carbono é uma dessas medidas e ele reflete na biodiversidade que está em volta. A biodiversidade são as engrenagens que mantêm essa fábrica de vida que o nosso planeta está funcionando. Então, sim, o carbono é importante, mas mensurar esses outros serviços ecossistêmicos que acontecem como polonização, biodiversidade em geral que está em volta daquela terra é o caminho, na verdade. É reestabelecer essas engrenagens no lugar certo de cada uma e os países que fizeram o pledge de descarbonização até 2050, como a China, por exemplo, que é um grande cliente nosso, ela está dando preferência agora para comprar produtos de baixo carbono, porque isso entra na ponta final deles. Se você continuar nessa trajetória, pelo menos a impressão que eu tenho, é que isso pode ser um embrião de uma nova política ambiental, não uma que mistura produção com preservação. É possível isso? É nisso que a gente acredita. A gente acredita que o mundo que a gente quer viver é um mundo no qual a gente trata o nosso planeta como uma fábrica criadora de vida e que a gente respeite essa fábrica, porque essa fábrica provém para nós todos os serviços ecossistêmicos, incluindo oxigênio, água, duas coisas que são essenciais. Essas duas coisas vêm de serviços ecossistêmicos e a gente tem que cuidar com muito carinho. E qual o risco da gente não levar isso a sério? A gente já está vendo alguns sinais. Esse ano não choveu tanto quanto a gente está acostumado. As produções estão sofrendo com isso. Crise energética. O Pantanal já começou um processo de virar caatinga. São pérolas que a gente tem que não voltam. Depois que elas se foram, elas não voltam. Outras coisas vêm. Eu não acredito que a vida vai acabar no planeta, mas a nossa vai sofrer muito. energia é um dos temas mais importantes para a gente pensar a sustentabilidade. Na medida em que vai parando de chover no Brasil, a gente tem que estar preparado para o momento em que a energia hidrelétrica não vai estar disponível como era no passado. Pensando nisso, o Eduardo Ávila fundou a Revolu Solar, empresa que está instalando painéis solares em áreas de favela no Rio de Janeiro e que tem um pensamento muito interessante sobre o futuro da produção de energia no Brasil. Afinal de contas, no Brasil falta muita coisa, mas sol não falta. Então, a gente tem uma metodologia de desenvolvimento da comunidade que a gente chama de ciclo solar. Então, o ciclo solar tem desde a instalação de energia solar e medidas de eficiência energética também, tem um programa de formação profissional dos moradores como eletricistas e instaladores de energia solar e tem um programa de educação ambiental infantil juvenil para as crianças da comunidade sobre energia renovável, sustentabilidade como um todo e esses três eixos, um acaba retroalimentando o outro e eles promovem o envolvimento da população local em todas as fases do projeto, que é um grande desafio esse engajamento e a conscientização. O nosso grande objetivo, Ronaldo, é encontrar um modelo que seja escalável de forma sustentável, de promover energia solar para baixa renda de forma acessível, mas sustentável também para que a gente consiga dar uma escala maior. A gente não quer resolver o problema de uma ou duas comunidades. A gente quer replicar esse modelo para outras comunidades no Brasil e no mundo. Então, agora, esse ano, em 2021, inclusive foi um projeto que surgiu durante a pandemia, a gente está construindo a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, que é um modelo que não é de instalação individual, é um modelo de geração compartilhada de energia, que além de ser muito mais viável tecnicamente, economicamente também, harmoniza muito com essa tradição da comunidade, da favela, de colaboração, de coletividade, de cooperação. Mais importante do que a questão do acesso físico no Brasil é entender as condições de acessibilidade de preço de energia. Então, a maioria das vezes isso está relacionado à renda dos agentes. E a tarifa de energia elétrica no Rio aumentou 106% na última década, está ficando cada vez mais caro e agora com a crise hídrica está ficando cada vez mais. E os custos dos equipamentos de energia solar caíram 90% na última década. Ano passado, a Agência Internacional de Energia já publicou uma pesquisa mostrando que a energia solar era a fonte de eletricidade mais barata da história, entre todas. Só que a questão é que a gente paga a nossa conta de luz mês a mês, com base no que a gente consome. A energia solar você paga no início pelas placas e elas duram 30 anos sem novos investimentos. Então, a grande questão é conseguir diluir esse custo inicial ao longo do mês a mês dos anos. Se for feito isso, o que você precisa pagar no mês a mês é muito menor do que hoje você paga para a empresa de energia. Mas também é necessário, Ronaldo, uma coisa que em todos os mercados desenvolvidos de energia solar no mundo tiveram, que é a política pública. Seja na China com investimento direto, na Alemanha com tarifa subsidiada, nos Estados Unidos com crédito fiscal, sempre teve o Estado empurrando esse mercado e principalmente se a gente quer democratizar esse mercado e permitir com que as populações de baixa renda também tenham acesso. E no Brasil não se vê nada disso. Acho que para começar o debate no Brasil a questão ambiental tem que ser levada a sério. E em segundo lugar a questão social tem que ser atrelada a essa discussão ambiental porque uma coisa não pode ser separada da outra. Que tem outras comunidades não só favelas mas quilombolas, indígenas que tem problemas similares em relação a acesso à energia mas tem potencialidade similar também que bate todo o sol nesses lugares que é necessário para gerar a energia que eles consomem. Então a gente quer replicar esse modelo em outras comunidades e incentivar que outras pessoas outras organizações façam a mesma coisa. E a questão ambiental muita gente encara como custo, né? O Trump falava muito isso na transição energética nos Estados Unidos que sair do carvão para as renováveis seria um custo de empregos e de dinheiro. Nada mais longe da verdade. Em 2017 nos Estados Unidos por exemplo a energia solar gerou mais empregos do que carvão gás petróleo e nuclear juntos só a energia solar e são empregos de qualidade. Agora principalmente nas favelas e no Brasil que desemprego é uma questão tão forte já foram mais de 280 mil empregos em oito anos gerados pela energia solar e a projeção é que nos próximos dez anos possam se gerar mais de 600 mil empregos com quase um milhão de empregos só no setor de energia solar e além dela ser mais barata do que a energia convencional então não não é custo é benefício custo são as combustíveis fósseis que não geram tanto emprego tem um limite de exploração então ele vai ficar cada vez mais caro é uma questão inerente dele e gera muitos custos para os futuros todos esses desastres que a gente está tendo reposição de infraestrutura isso tudo poluição do meio ambiente que gera muitos outros custos então não a energia solar não é custo questão ambiental não é custo sustentabilidade é benefício para a gente no curto e no longo prazo a gente precisa abraçar cada vez mais essas novas formas de economia economia regenerativa economia circular economia enfim são novas formas porque do jeito que está a economia tradicional já se mostrou gasta já se mostrou insuficiente totalmente destrutiva a gente está vendo os recursos naturais acabando e é preciso uma guinada então assim quanto mais a gente estiver aberto para esses novos modelos de economia que estão surgindo eu acho que é o único caminho a seguir porque o que está atual já não está tudo certo para mim é uma coisa muito motivadora porque esse é o problema que a gente está encarando agora é um problema global para mim me dá muita inspiração poder estar incluído nessa batalha por reestabelecer o nosso planeta se a gente acha que a covid-19 já foi uma crise imensa aguarde a crise climática porque aí sim o desafio ainda vai ser muito maior a gente sabe o quanto a gente sofreu durante a pandemia imagina o quanto as pessoas irão sofrer durante a crise climática por essa razão que eu acho que o Brasil precisa começar desde já a pensar a sua posição e o seu lugar no mundo com relação à sustentabilidade é por isso que a gente mostrou empreendedores que estão pensando tecnologia e negócios a partir dessa visão de pensar também o meio ambiente e o impacto ambiental eu vou dividir com vocês o meu sonho eu gostaria muito que o Brasil se tornasse a potência verde tecnológica do planeta a gente tem tudo para isso acontecer a gente tem sol a gente tem vento e a gente tem todas as condições para fazer do nosso país uma potência verde eu espero que você compartilhe comigo essa tarefa e me ajude a construir esse sonho e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.